olá 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 bem-vindo meus aleatórios hoje eu vou ensinar vocês adicionar atp aqui no receptor da elsa do satmax plans então vamos lá menu aí você vai até configurações configuração de antenas do 65 e 167 então vou nele o botão amarelinho vou em editar tp no botão verdinho do controle eu vou em adicionar tp ele vem para essa tela aqui é o sem 107 60 o símbolo 3.000 ela é vertical já deu sinal aqui ó o celular não consegue dar o foco bem aí mas que tá sem é o verdinho é a qualidade e o 92 e a intensidade ela deu 13.4 13.3 db vou fazer a busca eu vou marcar ela vou buscar apenas essa tp o botão azulzinho do controle eu vou buscar até mais fechado vamos ver qual quantos canais ela vai encontrar vamos ver aqui vamos pôr no satélite esse daqui acho que ele não sabe o outro spin 2 tá aqui esses são os canais desta nova tp temos que não vai pegar deixa eu ver aqui é sim brasil tá aí ó esses são os canais da tp que eu adicionei se você não sabia tá vendo agora deixa o comentário deixa o like aí muito obrigado e até a próxima